Andar de madrugada Amado meu sonho E o teu merendigo Amado Amado E o mar de chão Amado 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 E o teu merendigo E o teu amor Amado Eu vou me desentender e ver convivendo E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando E no hábito de um lugar que me amando